Oi gente, estou de volta com mais um vídeo e o produtinho escolhido para a nossa resenha de hoje é o Óleo Seve Amêndoas e Orquídea Negra da Natura. Vamos lá ao vídeo de hoje! Óleo Seve da Natura, eu sempre tive curiosidade de testar esse produto por ser bem conhecido, bem falado acredito que a grande maioria que me acompanha aqui já usou, mas decidi trazer a resenha para vocês esse é de Amêndoas e Orquídea Negra, eu comprei ele ano passado, tá? 2022 estava na promoção, não me recordo a promoção muito bem, eu acho que se eu comprasse um ganhava outro, por aí, tá? cada um saiu por R$48,00 ou foi R$50,00 e acredito que o preço dele esteja a mais de R$100,00, né? isso gente, me confirme aí nos comentários, então vamos lá! Amêndoas e Orquídea Negra, esse óleo Seve, gente, é indicado para você usar no banho você vai fazer sua higiene normal, em seguida você vai aplicar o óleo, massagear seu corpo com toda paz, com toda tranquilidade, a marca até recomenda que você acenda uma vela mas isso é para quem tem tempo, tá? Acenda uma vela, faça aquela massagem relaxante em seguida você vai enxaguar, vai remover o óleo e seguir sua vida normal, tá? eu usei de duas maneiras, eu usei ele no banho e usei ele fora do banho muita gente não fala em você usar no banho, porque muitas pessoas falam que se você sair no sol com esse óleo é provável que você tenha algumas queimaduras para quem não sabe, eu moro em Salvador, Salvador é um sol escaldante e eu usei, gente, no sol, não no sol na praia, tá? eu usei assim, vou no mercado, passava óleo vou na padaria, passava um óleo, tanto nos braços quanto nas pernas e graças a Deus não tive nenhum problema com isso não mas não indico que vocês façam, mas eu preciso dizer que eu fiz isso e funcionou super bem, tá certo? mas vamos lá ao que a marca indica, você usar no banho antes de eu falar a minha opinião para vocês eu vou mostrar um pouquinho do óleo ele é um óleo bem encorpado, gente olha, vai pingar, eita, dá para vocês verem aí? olha, um óleo amarelinho e assim, o que mais me encantou nesse óleo, gente ó, a pele já absorveu deixa eu aplicar mais uma vez só uma gotinha, tá? porque eu já passei hidratante para não misturar tudo aqui olha, a pele absorve bem rapidamente é um óleo, né, gente? o que mais me encantou nele é essa fragrância maravilhosa tem um cheiro muito, muito, muito maravilhoso é uma fragrância característica do óleo de amêndoas, né? aquele cheiro mesmo do óleo de amêndoas e ele tem uma pegada, gente, um pouco adocicada que é também da amêndoas, que é o cheiro da amêndoas eu acho adocicado mas ele tem uma pegada mais forte que acredito que seja da ameixa negra que deixa uma fragrância surreal de maravilhosa é uma fragrância que eu acho ela uma fragrância forte, tá? não é nada muito, como é que eu posso dizer? uma fragrância leve porque eu passei sem ser no banho, tá? mas quando você passa no banho e você enxágua fica uma fragrância leve porém você vai sentir essa fragrância por horas eu fiz o teste no banho apliquei, né? tomei banho com sabonete normal enxaguete, tirei o sabonete apliquei o óleo 7, passei pelos braços pelo corpo todo e enxaguei eu enxaguei mesmo, tá? tem pessoas que falam que dá só um susto entra no chuveiro e sai eu não, eu enxaguei, passei a mão, tirei todo o óleo ainda assim ficou aquela fragrância no meu corpo e fica por horas, tá? não é assim, ficou dois minutinhos e sai, não fica por horas, duas, três, quatro horas você ainda fica sentindo o cheiro do óleo eu fiz o teste também, meu filho eu tenho um filho de dois anos, dois anos e meio e eu fiz o teste nele, dei banho nele depois apliquei um pouquinho de óleo enxaguei, enxaguei mesmo, tirei fiz mesmo pra sair todo o óleo e eu fiquei sentindo a fragrância nele por horas e sua pele fica extremamente hidratada eu não senti necessidade de aplicar um hidratante porque a marca indica que você pode fazer isso no banho o uso do óleo no banho em seguida, você pode aplicar um hidratante pra potencializar a hidratação eu não senti essa necessidade de hidratar minha pele após o uso do óleo serve no banho então assim gente, eu achei um produto maravilhoso se você mora em cidades que não são tão quentes igual Salvador usem também fora do banho façam um teste, tá? e claro, com cuidado se tiver aquele só mesmo potente eu não indico que vocês façam isso mas é um produto maravilhoso principalmente pra pessoas que não gostam de usar perfumes que não gostam de usar hidratantes e existe gente, esse tipo de pessoa? existe eu conheço algumas que não gostam de usar perfume que não gostam de nada muito forte eu indico que vocês usem o óleo serve no banho porque vai ficar aquele cheirinho bem leve, bem suave você vai ficar com sua pele hidratada e assim, muito maravilhoso lembrando que não tem só essa fragrância eu não sei quais são, né? todas eu sei que tem o óleo de amêndoas puro, né gente? aí tem esse, óleo de amêndoas com a orquídea negra e o restante eu não sei mas tem outros tipos não tem só esses não mas esse aqui eu indico pra vocês que é surreal de maravilhoso a fragrância que tá aqui vocês não tem noção e a pele fica com um viço bem bonito eu apliquei pouco, né? mas a pele fica com um brilho bem bonito um brilho suave um brilho discreto e o melhor de tudo é o cheiro maravilhoso esse é o produtinho de hoje que eu indico pra vocês óleo serve da Natura lembrando que eu comprei na promoção mas eu acredito que o preço dele normal seja 100, 110, 120 não sei tá certo? espero que vocês tenham gostado do vídeo mil beijos e até mais tchau